Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês minha pequena coleção de bolsas que na verdade são 5 bolsas, mas que eu queria muito mostrar pra vocês, porque elas são muito especiais eu vou começar com a bolsa que eu ganhei de presente há bastante tempo, que é essa aqui o fino, certo? e eu ganhei de presente da madrinha da minha prima, mas eu considero ela também uma madrinha que ela é super legal uma bolsa muito, muito, muito prática, gente quando eu preciso ir pra um lugar que eu quero só colocar no celular, o carregador eu sempre levo ela, então ela já está no caminho, já está em sozinho ela é muito maravilhosa, fora que a cor é super purinha e combina com qualquer look, né? e eu amo muito ela bom, agora eu vou mostrar mais uma bolsa especial eu já tenho ela há bastante tempo também mais do que essa que eu acabei de mostrar pra vocês que é essa aqui, olha vocês já estão cansadas de ver ela em looks em fotos lá no blog olha ela é da Kindy e ela é muito linda, gente assim, eu acho ela uma bolsa super socialzinha, assim, não pra ir pra uma festa, assim, tipo casamento mas festa à noite uma coisa que não seja tão chique, né? porque ela é pretinha, tem uns toques leves de dobrado, né? assim, super diferente e aí ela tem essa estampa bem chamativa aqui e tem bastante espaço dentro, olha tem várias divisões aqui e eu usei ela, sabem aonde, meninas? adivinha? no encampinho da Tassi, aqui em Fortaleza, que inclusive tem vlog aqui no canal e ela é uma bolsa muito especial porque eu, como eu acabei de falar pra vocês, eu usei ela ontem da Tassi e foi muito incrível lá eu filmei um pouquinho pra vocês, coloquei bastante foto e ela é muito maravilhosa então essa bolsa, ela é muito especial, tá? e ela cabe muita coisa, assim que eu uso tantas vezes em looks porque ela é muito, muito, muito especial bom, próxima bolsa é essa aqui bem pequenininha, assim, comparada às outras, né? olha, mas ela é super fofa ela é... tem esse modelinho aqui ela é bem pink, assim, ela é um pink é uma cor bem diferente e super bonita tem os detalhes de preto, como vocês estão vendo pronto, ó, ela é assim, ó parece que tá encaixadinha aqui, né? e a estampa é maravilhosa, gente olha que coisa mais linda ela não tem tantos divisões como aquela mas ela tem bastante espaço, olha aqui e ela é muito boa, assim caso você queira sair, mas não vai levar tanta coisa então ela é super fofa, olha e ela é maravilhosa, gente eu também já usei look com ela ela tem esse design bem diferente eu comprei ela na Marisa, minha mãe comprou e ela é maravilhosa, gente assim, é muito legal a próxima bolsa é essa aqui que é a bolsa que eu tenho há mais tempo de todas essas que eu mostrei pra vocês e ela é a maior que eu tenho que ela é assim, olha cinza com rosa e tem uns detalhes bem fofinhos aqui no bolso e nas laterais ela é uma bolsa que você pode usar tanto aqui no ombro assim, ó, ela curtinha como ela... e é o estilo que eu mais amo de bolsas e por isso que eu sempre saio com ela pra onde eu vou ela é maravilhosa, assim ela é grande mas não tem muitas divisórias, assim comparada a essa pretinha que eu mostrei olha ela tem muito espaço e tem dois bolsos fora esse grande que eu mostrei pra vocês ela é incrível também combina com bastante coisa por ser singa, né então ela é maravilhosa eu gosto muito de sair com ela também quando eu vou pra casa da minha tia ou pra minha outra tia ou pra casa da minha avó eu sempre tô com ela ou com a marronzinha, tá? e eu amo muito essa bolsa aqui eu comprei ela no extra ela é da McQueen olha, é dessa marca aqui e por último mas não menos importante eu vou mostrar pra vocês uma bolsa que eu acho que vocês não conhecem só pelo Facebook e pelo Instagram e ela é a minha bolsa mais linda, gente assim essa bolsa é a bolsa, sabe? ela é incrível lembrei da Marisa também e ela é maravilhosa é a minha bolsa mais recente que eu e a minha mãe comprou e ela é incrível, gente assim, ela é muito linda e eu esqueci de mostrar pra vocês o vídeo de comprinhas e eu estou mostrando pra vocês agora, tá? então ela é assim, olha gente, que bolsa maravilhosa, gente olha que linda ela tem esse tom de rosa bem clarinho super delicado tem esses detalhes de dourado aqui e ela tem aquele mesmo esquema que parece que abre aqui mas é verdade abre aqui, tá? ela é toda rosinha por dentro tem esse espaço aqui, olha assim e tem esse bolsinho para o celular ou alguma coisa que vocês queiram colocar ela é bem durinha e ela é linda eu ainda não fiz look no blog com ela mas já tem look no Instagram e na fanpage, tá? é muito linda e a minha bolsa favorita, gente ela é muito maravilhosa olha então, meninas foram essas as minhas bolsas, tá? eu espero que vocês tenham gostado desculpa se vocês tiverem ouvido algum barulho aí de carro de avião, de cachorro é porque quando eu venho gravar aqui tudo acontece, tá? mas eu espero que vocês tenham conseguido ver as minhas bolsas direitinho vocês gostam de bolsas mais pequenininhas desse estilo aqui ou então desse olha, porque eu não gosto muito de bolsas grandes na verdade nem tem porquê porque eu não tenho muita coisa para levar, né? então, gente eu espero que vocês tenham gostado comentei aqui embaixo se vocês curtiram não esqueçam de clicar e gostar para mim se vocês gostaram e é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau!